O que é a Igreja Presbiteriana? Queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a nossa Catedral Evangélica, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, na manhã deste dia, neste momento em que nos reunimos como Igreja para mais uma escola dominical, para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento na Palavra de Deus. E nós chegamos ao final da nossa série de estudos sobre os profetas menores. Esta é a nossa última lição. Nós aprendemos muito com cada um deles, através dos nossos professores e professora. E hoje encerramos esses estudos buscando analisar um pouco sobre, exatamente sobre o dom da profecia que a Bíblia trabalha para os nossos dias. O ministério profético atualmente e as suas implicações para as nossas vidas. Por isso, nós vamos estudar sobre esse assunto. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, quero convidar você a um momento de oração para que busquemos juntos a direção de Deus, a sua orientação para esse tempo precioso de aprendizado da Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Eterno Pai, nós te rendemos graças porque, mais uma vez, o Senhor nos reúne em torno da tua Palavra. Agradecemos a Deus por esse tempo tão precioso de estudo e te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para que possamos aprender juntos com os nossos irmãos e irmãs, aonde estiverem, que possam, ó Deus, aprender da tua Palavra e juntos também proclamarmos a tua Palavra ao mundo. Abençoe-nos neste momento, orienta-nos e inspira-nos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos recordar por alguns instantes um pouco daquilo que nós já estudamos a respeito dos profetas. Homens e mulheres inspirados por Deus que deixaram um legado tão importante para todos nós através dos textos bíblicos e da oportunidade que nós tivemos de aprender de uma maneira mais específica em todas essas lições com os profetas menores. Vidas que tinham um contato pessoal e muito íntimo com Deus. E, ao estudarmos cada um deles, nós aprendemos que eram seres humanos normais como qualquer um de nós, chamados por Deus para uma missão específica, a missão de pregar a Palavra de Deus ao povo de Israel. E é importante observarmos que, no Antigo Testamento, nós temos pelo menos dois modelos, dois modelos de profetas e, a partir desses modelos, a maneira também como eles atuavam, como eles anunciavam a Palavra de Deus. Por exemplo, nós temos os que foram chamados de uma maneira específica para esse ministério, tão somente para esse ministério. Isso nós temos como exemplo nos próprios profetas que estamos estudando, os profetas menores, mas também os maiores, enfim, profetas que têm os seus livros dentro do texto bíblico que nós temos em nossas mãos. Mas também um outro modelo ou um outro jeito de apresentar a Palavra de maneira profética ao povo de Israel naquele tempo eram aqueles que foram chamados e usados em circunstâncias específicas, com tarefas específicas. Eles aparecem, surge também o trabalho profético de cada um deles ou delas e depois nós não encontramos mais informações, até porque não temos livros escritos como os demais sobre suas vidas. Nós temos, por exemplo, Moisés, que foi um deles, Débora, que foi uma das juízas de Israel, Ulda, que é uma mulher que aparece no tempo do rei Josias e tem um trabalho muito importante ao interpretar a Palavra também para o rei e para o povo da sua época. O livro de Reis, no 2º Reis, capítulo 22, de 11 a 20, nós temos um pouco da história de Ulda. Natan, que é um outro profeta que aparece de uma maneira muito específica na vida do rei Davi, em um momento em que Davi ouve dele palavras duras a respeito do pecado cometido, mas foram profetas que nós podemos chamar na história bíblica pontuais. Eles aparecem num ponto específico, numa situação específica e depois nós não encontramos mais informações. Mas pessoas que fizeram um papel extraordinário, que realizaram um papel extraordinário na história do povo de Israel e também na história da igreja, podemos assim dizer. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós olhamos para os Evangelhos, por exemplo, e lá encontramos João Batista, aquele que é enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada do Salvador, para a chegada de Jesus Cristo. E João Batista, ele surge dentre os seres humanos como aquele que é o último dos profetas após todo o período do Antigo Testamento. É claro que ele recebe essa missão de preparar o caminho e a mensagem central proclamada por João Batista exatamente a chegada do Reino de Deus. O Reino de Deus está próximo, o Reino de Deus virá. E ele tem essa missão de orientar o povo, de alertar o povo para a chegada de Cristo. E com a chegada de Jesus e depois com o próprio ministério do Espírito Santo, cessam-se essas manifestações proféticas desta forma como as existentes no Antigo Testamento. e a Bíblia, o próprio texto bíblico diz que Jesus foi o maior, o maior de todos os profetas como verbo encarnado e é sobre ele que se deve falar, ou seja, anunciar a salvação. Jesus, como ser humano que viveu, que exerceu o seu ministério profético, é a partir dele que a igreja anuncia a salvação e agora com uma outra roupagem de uma maneira muito mais específica dizendo, olha, a mensagem é uma mensagem encarnada, é uma mensagem que veio até nós. E tudo acontece a partir de Jesus. Ele é a maior notícia, ele é a boa nova de salvação. Num momento seguinte, quando nós temos o surgimento da igreja, nós vivemos a experiência do Pentecoste. É bom destacar, irmãos e irmãs, que hoje é domingo de Pentecoste, um dia em que nós comemoramos a chegada, a descida do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém, um período em que nasce a igreja e com o nascimento da igreja, também nós temos aquilo que nós podemos dizer do surgimento, da doação por parte do Espírito Santo à igreja, dos dons. Dons que fazem parte do dia a dia da igreja, que faz parte, dons que fazem parte da forma de ser igreja. E entre os dons, entre essa diversidade de dons, nós temos o dom da profecia. é importante nós analisarmos esta, este presente de Deus, que é o dom da profecia à igreja, a partir do próprio texto bíblico. Um dos textos bíblicos que quero ler com os irmãos está em 1 Coríntios 12, versículo 28, onde o apóstolo Paulo, em uma de suas mensagens à igreja, tratando exatamente da questão dos dons, o apóstolo diz o seguinte, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Cabe ressaltar aqui que Paulo está orientando uma igreja, que é a igreja de Coríntio, isso numa questão pontual. Havia uma preocupação e até mesmo uma incompreensão em relação aos dons, aonde os membros da igreja, os cristãos de Coríntio, viviam nesta capacidade de ter essa diversidade de dons, mas na dificuldade de conseguir compreender a dimensão, a importância e principalmente o lugar de cada um na vida da igreja, no ministério daquela igreja. E a cada igreja que Paulo escrevia e também os demais apóstolos, a cada igreja nós encontramos uma orientação de acordo com a necessidade, de acordo com o problema vivido, de acordo com as dúvidas que surgiam em cada comunidade a partir da experiência dos dons. Os dons como um presente de Deus, como uma forma de fortalecer o trabalho da igreja, de dar à igreja a capacidade de servir e anunciar o evangelho com autoridade, instruída pela direção do Espírito Santo, mas, acima de tudo, devendo ter o cuidado de utilizar para a glória de Deus. E este era um problema vivido em Corinto, ou seja, nem sempre a igreja praticava e exercia o seu dom de tal forma que glorificasse a Deus. Em muitos momentos o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja por utilizar o dom para um benefício próprio, para uma glória própria. E isso era exatamente o ponto de condenação que a mensagem do apóstolo Paulo enviada à igreja tratava e cuidava de curar essa enfermidade. No caso específico do dom da profecia, na linguagem do Novo Testamento, Deus não convoca adivinhos para que preguem a sua palavra. Pelo contrário, Ele chama e vocaciona homens e mulheres para que proclamem a mensagem de um Cristo que ressuscitou e exatamente a mensagem do Cristo que pregou e ensinou nada mais, nada menos do que isso. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou e pregou, é isto que profeticamente deve ser anunciado ao mundo pela igreja de Jesus Cristo. Daí para nós a importância da real compreensão da palavra de Deus. O profeta, ele é um pregador da palavra ou uma pregadora. Enfim, ser profeta significa anunciar, ser alguém que anuncia a palavra de Deus que temos em nossas mãos. Ele deve pregar o que temos nas escrituras, que são regras de fé e de prática para toda a vida do cristão e não tentar adivinhar a mente de Deus. Esse ponto é muito importante e vale a pena nós enfatizarmos isto. Um dos graves problemas dos nossos dias está exatamente e muitas vezes profeticamente tentar adivinhar a mente de Deus. O que Deus está pensando, o que Deus está desejando. Na verdade, nós precisamos interpretar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas e para a vida da igreja a partir da palavra de Deus que temos a partir do Antigo e do Novo Testamento. Escrituras que nos dão a direção e a orientação exata para uma vida segundo a orientação de Deus. Portanto, o profeta não é um adivinho, mas alguém que na unção do Espírito Santo fala o que já lhe foi revelado. Aquilo que a igreja tem como revelação na pessoa de Jesus Cristo, o profeta na orientação do Espírito Santo partilha com a igreja, oferece à igreja esta palavra e também ao oferecer à igreja esta palavra a orienta para que viva de acordo com a orientação e direção de Deus. Nada de exibicionismo, podemos assim dizer, muito menos de adivinhação ou previsão do futuro. Esta não é a função do profeta dentro do texto bíblico. Tudo que há de acontecer já são escritos que encontramos nas escrituras e aprendemos através das narrativas dos evangelhos e também do ensino dos apóstolos. Nada mais, nada menos proclamar somente a palavra de Deus. O que estiver fora disso não vem da parte de Deus. Aí nós chegamos num ponto importante que vale a pena nós analisarmos um pouco agora também diante de todo esse quadro que envolve a vida do profeta, que é exatamente a pessoa do profeta para os nossos dias, para o nosso tempo. Infelizmente, sempre existiu uma equivocada interpretação sobre a função e o dom do profeta, como já vimos algumas coisas agora há pouco. Como dissemos, muitas vezes os profetas foram vistos como videntes de um futuro incerto. Aqueles que simplesmente estavam tentando descobrir, como afirmamos, a mente de Deus e dizer o que iria acontecer sem a orientação de Deus, muitas vezes, sem a confirmação da vontade de Deus. Porém, os profetas, é importante falarmos também que os profetas não caíram do céu, eles surgiram do povo nos momentos mais difíceis da nação. homens e mulheres que sempre fizeram uma inspiradora leitura da história, lendo o tempo, suas necessidades e transformações e anunciando uma palavra de restauração e vida diante dos acontecimentos, angústias e sofrimentos do mundo. O profeta é alguém chamado por Deus para levar uma palavra de vida e de esperança. Ele não transmite uma mensagem em benefício próprio, pelo contrário, sempre em benefício do próximo, muitas vezes pagando um alto preço pela palavra anunciada. É alguém que está sempre à frente do seu tempo, sempre com uma palavra de reflexão sobre o presente, mas de cuidado a respeito do futuro. A verdadeira conversão do seu povo pode evitar uma catástrofe futura quando a palavra do profeta é ouvida, é aceita e praticada. Por isso, é preciso cuidado com falsos profetas nos nossos dias. Em toda Bíblia nós encontramos importantes lições que devem nos levar a tal preocupação. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos agora que tratam desse assunto. Separei para a nossa reflexão apenas dois textos que estaremos lendo neste momento. O primeiro deles é um texto que encontramos no livro de Deuteronômio capítulo 18 os versículos 21 e 22 o texto bíblico diz o seguinte se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou tal profeta não tenhas temor dele veja a colocação clara do texto bíblico no sentido de ouvir a palavra e analisar se esta palavra vem da parte de Deus ou é tão puramente uma palavra humana uma outra palavra dura contra os profetas nós encontramos através do profeta Jeremias Jeremias ele denuncia os profetas mentirosos que prometem através dos seus próprios sonhos realizar a vontade de Deus para o povo vejamos a sua mensagem para os nossos dias é um texto um pouco mais longo mas que vale a pena ser lido capítulo 23 de Jeremias dos versículos 25 ao 32 nós temos a seguinte mensagem tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome dizendo sonhei sonhei até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras que proclamam só um engano do próprio coração os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal o profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho mas aquele que está mas aquele em que está a minha palavra fale a minha palavra com verdade que tem a palha com o trigo diz o senhor não é a minha palavra a fogo diz o senhor e o martelo que esmiúça penha portanto eis que eu sou contra esses profetas diz o senhor que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro eis que eu sou contra esses profetas diz o senhor que pregam a sua própria palavra e afirmam ele disse eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos diz o senhor e os contam pois eu não os enviei nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxeram a este povo diz o senhor observe a dureza do texto bíblico da palavra proferida pelo profeta jeremias na verdade podemos interpretar que falsos profetas pensam apenas em seus próprios benefícios sempre anuncie uma palavra que seja revestida de algum tipo de compensação é uma espécie de barganha com Deus e isso recebe total reprovação divina reprovação do nosso Deus porque os verdadeiros profetas eles brotam do coração da história humana eles vivem mergulhados nos acontecimentos acontecimentos sócios políticos religiosos da sua época como dissemos eles analisam eles fazem uma leitura do seu tempo para proclamar uma palavra que seja uma palavra segundo a necessidade do seu povo ao lerem o tempo eles interpretam a história em total fidelidade ao Deus eterno eles são porta-vozes das dores das angústias das lutas das esperanças dos sonhos dos sonhos de homens e mulheres carentes da graça de Deus o verdadeiro profeta não fica no anonimato pelo contrário em virtude da sua fidelidade a Deus está sempre no meio do povo convivendo com as necessidades do povo os profetas na bíblia aparecem os verdadeiros profetas na bíblia aparecem em situações de crises e se colocam no meio dos conflitos não fugindo deles pelo contrário oferecem propostas de solução ou soluções baseadas na própria vontade de Deus são fundamentalmente humanos sensíveis às dores e às alegrias do seu povo são companheiros de fé e de caminhada não são super homens ou super mulheres passam por dúvidas medos e dificuldades e não vivem às margens das necessidades das pessoas são pessoas acima de tudo tomadas pelo Espírito Santo de Deus orientadas iluminadas pelo Espírito Santo para transmitirem uma mensagem de esperança uma mensagem de paz uma mensagem de vida e assim quando chegamos a esse ponto da nossa reflexão da nossa lição nesta manhã podemos dizer que o dom da profecia em nossos dias deve ser visto com zelo profundo zelo de acordo com a orientação da palavra de Deus nenhum dom seja ele qual for se não estiver revestido do dom do amor produzindo frutos de qualidade para nada servem segundo o próprio olhar de Deus o próprio Jesus diz que somos reconhecidos e aprovados por Deus pelos frutos que produzimos e pela qualidade desses frutos portanto eu quero convidar você meu irmão minha irmã neste final de estudo sobre os profetas menores para que sejamos profetas e profetisas do século 21 que verdadeiramente proclame a palavra de Deus a partir daquilo que temos no texto bíblico do antigo e do novo testamento e nós esperamos que os estudos que fizemos ao longo desses meses possam ter produzido em você um desejo ainda maior de aprender da palavra de Deus aprender sobre esses homens e mulheres que se dedicaram a anunciar a verdade tão somente a verdade a partir da vontade do Senhor portanto que Deus nos abençoe para que deixemos o Espírito de Deus nos iluminar para que aquilo que falemos ou venhamos a falar possamos fazer sempre na autoridade do Espírito Santo para a glória de Deus esse é o meu desejo a partir dos estudos que estamos encerrando neste dia na certeza de que vale a pena ser profeta e profetisa do Senhor diante das necessidades do mundo diante dos problemas enfrentados sempre anunciando a palavra de Deus para a glória do próprio Deus e eu quero deixar um convite a você no encerramento dessa nossa aula neste domingo nós encerramos essa série de estudos sobre os profetas menores mas com a graça de Deus durante todo o mês de junho nós queremos convidá-lo a estudarmos juntos sobre um dos meios de graça que a nossa igreja utiliza para glorificar para servir a Deus estou me referindo especificamente ao tema da oração a oração como meio de graça será o assunto a ser estudado durante todo o mês de junho e eu espero você e sua família para juntos continuarmos aprendendo desta palavra santa que é vida que é saúde para todos nós que Deus te abençoe e te guarde que a sua semana seja uma semana abençoada e cheia de alegria debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo um abraço em Cristo fiquem na paz de Deus Deus te abençoe